Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você é mais longe, mas eu gosto de você porque, sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber, só porque, só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade, diz pra ela Vai saudade, vê se troca a minha solidão por ela Pra valer o meu viver